Se você preza por qualidade, preço justo para revenda, você chegou no vídeo certo, gente. Você não chegou nesse vídeo aqui à toa. Eu vim falar pra vocês da Estrabela de Goiânia e Goiás, região da 44. Tem um detalhe, Léo, tá mostrando bem aberto? Porque eu quero falar uma coisa aqui dessa loja. Essa loja, ela tem uma característica quando a gente olha pra esse estilo de peça de loja com preço mais elevado, mas não é, gente. Quando vocês começarem a ver os valores, você vai falar, Napoli, eu não acredito, é linda as peças de qualidade, o preço mais acessível impossível. Então, assim, não adianta que você não vai encontrar o melhor preço que aqui. Tudo bem, Layara? Tudo bem, você. Jóia, e o legal é que o seu forte é duplo size até um tamanho tradicional, como você tá vestindo. Isso mesmo. É impecável essa loja. Gente, eu vou começar aqui, ó. Mostra pra eles que coisa mais linda. Nós temos peças aqui a partir de quanto? Qual que é o seu preço mínimo? A partir de R$30,00, que são as blusas. Só pra você ter uma noção, gente, o preço máximo que eu vou apresentar hoje pra vocês é os trio, que é R$85,00. Mas é muita peça, assim, na faixa de R$65,00, R$75,00, R$85,00. Isso. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando pra vocês essa peça maravilhosa, gente. É uma peça super diferenciada por apenas... Esse tá saindo R$70,00. Eu fiquei chocada, tá, gente? Eu fiquei chocada. Isso aqui por R$70,00. É uma peça maravilhosa. É uma peça diferenciada. Por isso que eu tenho certeza do que eu tô falando pra vocês. Quem comprar aqui na loja vai me agradecer muito pela indicação. Vai virar cliente fiel, gente. Porque isso aqui você pode levar pra sua loja de clientes exigentes. Porque as peças são muito bem feitas. R$85,00 entre junto. Isso. As três peças. As três peças por R$85,00. E tem variante de cores. Gente, tá chegando o dia das mães. Não perca oportunidade. É a segunda época que mais se vende no ano. Só perde pro Natal. Não perca oportunidade de deixar sua vitrine maravilhosa com essas peças. Esse aqui eu amei esse look. Eu achei digno. Não, achei chique, viu? Essa calça aqui. Que que é isso? Aliás, não é uma calça. Ela é uma... Uma bermuda. Só que agora com essa nova tendência, né? Maior. Eu esqueci o nome. Mas tem até um nome que se dá essa peça. Ela é uma super tendência. O que que eu tô vendo no mercado? A gente começou a receber muitos pedidos. Até conversei com você antes do vídeo que a gente começou uma demanda. E na demanda tem muito esse estilo de peça. Dá uma olhada aqui. Que coisa mais linda. Gente, sem sombras de dúvidas. Uma aposta certeira pra você colocar aí na sua loja. Maravilhosa. Essa aqui sai quanto? Essa tá saindo R$60,00. Chique, viu, gente? De lindo. E eu tenho também nessa versão a calça. Você tá usando uma, mas não é o mesmo tecido, né? Não. Essa daqui já é outro modelo. Eu tenho esse modelo calça também. Ah, você tem... Esse mesmo modelo, só que calça. Pode ser a calça? A calça tá saindo R$65,00. Já amei, gente. Já amei. Meu Deus do céu. Pensa que coisa mais rica que não deve ser. Não, fica linda. Nossa. E tem variante de cores? Sim. Cores agora nessa nova estação, outono e inverno. Lindas cores. Nossa, maravilhoso. E temos também a pegada dos mais curtinhos. Isso. Na faixa de qual valor? Esse tá saindo a R$70,00. Eu vou mostrar agora seu look. Eu acho que você tá bem bonitona. Fica bem aqui pra gente. Vem cá, Léo. Olha o tanto que o look dessa mulher tá maravilhoso, gente. Layara, você arrasou. Tá linda. Obrigada. Muito linda, muito linda mesmo. Eu tenho certeza que seu look vai ser vendido. Vai ter um monte de gente querendo. Olha que blusa maravilhosa. Calça sensacional. Qual o valor dessas peças? Então, essa calça nós temos ela do M ao GG e ela tá saindo R$60,00. Ela já vai com esse cintinho, tá? É uma calça no alfaiataria, estilo pantalona, né? E eu coloquei com essa camisa agora, né? Essa tendência outono e inverno. Cores outono e inverno lindíssimas. Uma camisa toda no gripe, né? Linda também que está saindo R$55,00. Essa eu tenho do P ao GG. Chique, gente. Achei digna, viu? Achei muito diferenciada. Eu amei. Vocês sabem que eu sou a doida do conjunto, né? Ontem é um conjuntinho. Eu tô ali batendo a tecla pra vocês porque é muito bom de vender. Nós temos aqui esse lindo conjunto no Dunas. Bem diferenciado mesmo. Muito bonito. E conta pra gente da sua grade. Então, esse conjunto especificamente, olha, eu tenho ele do GG até um tamanho que vai vestir o 50 a 52. Uau, perfeito. Ele é um conjunto que a calça é forrada e veste super bem. E como você falou, a gente pode variar, né? Claro. O conjunto é bom que pode variar com outras peças também. Não, o conjunto... Por isso que eu gosto tanto. Mas olha que peça linda, gente. Muito diferenciada. Esse já é um macacão. Ele tem um elástico aqui na cintura, né? Pra se adequar o corpo. Aí pode usar com a faixinha ou sem a faixa. E esse também nós temos ele... Esse especificamente eu tenho ele do M até o tamanho que vai vestir o 50 a 52 também. Perfeito. Esse daí é quanto? Esse sai R$75,00 no Plus. E no tamanho slim ele sai R$70,00. Gente, as peças dela, o que tem que ser dito, tem que ser dito. As peças dela tá com preço bom demais da conta. Tá saindo preço, assim, de muitas lojas, de preço único. Aliás, de preço único não. De tamanho único. Você tá levando... Não é uma das mais baratas. Eu digo pra você. Eu tenho certeza que tem gente que compra dela pra revender aqui mesmo, na 44. Porque, assim, o seu preço tá realmente diferenciado. Isso aqui não é só pra, né, pra lojista ficar feliz. Não, porque eu não faço isso. É porque é pra você entender que a poli anda demais e que o preço aqui da Estrabela é diferente, gente. Temos aqui várias opções de macacão. Olha que rico. Perfeito. Por apenas... Esse sai R$70,00. Perfeito. E tem variante de cores, né? Isso, variante de cores. Esse aqui... Esse sai R$75,00. Também tem variante de cores e tem uma grade. Que lindo. Também que vai vestir até um R$50,00, R$52,00. Ele é no Viscolinho. Esse já é no Viscolinho. Porque agora tem alguns clientes nossos, que também tá pedindo no Viscolinho. Ah, Viscolinho é maravilhoso, gente. Ah, esse aqui pra mim, eu amei esse. Esse é lindíssimo. Foi um conjunto sucesso de vendas aqui na Estrabela. Nós fizemos ele tanto no tamanho slim quanto no plus size. Esse é quanto? Esse no slim, ele sai R$70,00. E o plus size R$75,00. Ai, gente. Põe esse aqui no seu combo. Vai acabar rápido esse aqui, ó. Ó, eu separei umas peças que eu falei, gente, uau, precisamos mostrar. Esse aqui eu já sei o valor. Até vou deixar ela já falar no início o valor, porque eu achei diferenciado também. Por ser trijunto. Nós temos aqui praticamente uma terceira peça. O estilo de uma parca, que sai apenas... Esse sai R$70,00. R$70,00, gente. Dependendo do lugar, você vai pagar só nisso aqui, ó. Aqui você leva tudo. Você leva três peças. Isso mesmo. Então, isso é importante pra você, né, aí do outro lado entender. Agora, isso aqui, gente, pro Dia das Mães não vai ficar parado na sua loja. Eu levaria. Tudo que eu tô falando pra vocês, leva, amiga, não leva? Tudo isso aqui, ó, tá muito bem escolhido. Eu levaria aquele conjunto de... O azul, que tá muito rico. Esse daqui que eu acabei de mostrar. Agora, olha esse aqui também, gente. Fala sério. Olha que lindo. Então, assim, a gente tem realmente uma oportunidade aí muito grande de modelos pra vocês. Olha esse outro aqui. Esse aqui também tá lindíssimo, né, Poli? Também. Mas nós fizemos novo escolinho, atendendo a pedidos, né? Que tem clientes que também estão pedindo. Novo escolinho. Fica muito lindo. Eu amei esse. Agora que eu entendi ele, ele é comprido. Isso. Gente, é o estilo de roupa que eu gosto. Eu só gosto de roupa diferente. Ele é comprido atrás, tá? E mais curtinho na frente. E mais curtinho na frente. Leva esse aqui também. E é bom que esse conjunto, Poli, a gente pode ter uma grande variedade de looks, né? Claro. Pode colocar com tênis, né? Pode colocar com salto pra ficar mais elegante. Eu duvido até que você vai conseguir levar só as 10 peças. Ó, temos também, é uma novidade, né? Que você trouxe. Isso. Isso. Esse é uma novidade que nós estamos começando a trabalhar agora, que é nesse tecido, é tipo canelado. A gente chama ele de anarruga, né? Que é uma malha. Sim. E esses aqui nós fizemos no plus size também, que é estilo aquele trijunto. Esse daí tá saindo quanto? Esse tá saindo 65. Tá, 65. Camisas? As camisas no plus size, essas camisas são plus size, elas saem na faixa de 55. Perfeito. Essa aqui é de linha, ó. Isso. Essa é uma camisa no linha, especificamente que ela tá com preço, um outro preço que sai 60, porém ela é uma camisa... Ela é um plus size? Esse é um plus size. Você sabe o que eu gosto de fazer, meninas? E uso muito, tá? E toda vez que eu uso, alguém me... Alguém não, um monte de gente fica me perguntando. Eu pego uma peça maior, que o meu tradicional, eu uso ela aberta com shortinho, um topper. Ai, fica lindo. Croped. Eu não sou muito de usar essas cropped, pequenininho, não. Não é o meu estilo. Mas eu uso com essa camisa aqui, ó. Nossa, todo mundo pergunta. Pô, que lindo. Então, fica lindo. Ó, temos também blazers, por 65, não é? 75 blazers no plus size e 65 do MRTG. Ah, perfeito. Ó, vários estilos de bousas. Esse também plus size. Ó, vários estilos. Eu vou passando assim pra vocês verem, tá? Mas temos pra todos os estilos e gostos também. Temos bordada? Temos bordada também. Então, assim, você vai ter as calças. De repente, você pode ajudar os seus clientes a formar um look. Com certeza. Com certeza. Ó, gente. Essa aqui eu achei diferente. Essa saia fica linda. Modelo super lindo. Chegou agora. Novidade. Ela é um estilo cargo. A gente nem colocou no catálogo ainda. É uma saia estilo cargo. Fica lindíssima. Na alfaiataria, gente, no estilo cargo, nunca tinha visto. Achei super diferente. Ou seja, o que a gente quer trazer a proposta aqui pra vocês? Pra mostrar realmente que tem pra todos os estilos, né? A extra bela tem todos os estilos pra vocês fazerem a sua vitrine, né? Aí, para o dia das mães e vender muito. Gente, esse ditado não é meu. Ele já existe, mas eu peguei ele pra mim porque eu tô usando muito ele. Quem vai na frente bebe água limpa. Então, o que você vai fazer? Não fica pensando, não. Se você pensar demais, às vezes você vai até perder o vídeo aqui. Já anota o contato, já clica aqui no link, já corre pra loja. Porque vai chegar o dia das mães e você vai ficar aí, ó, de braço cruzado. Então, não faça isso. Já adquira pra você revender, né? E ganhar dinheiro de verdade, até porque o preço tá muito bom. Dez peças é o atacado e você envia pra todo o Brasil. Isso, tô no Brasil. É isso aí. Gente, muito obrigada por ter assistido. E ao mais, tem o link esperando por vocês na descrição. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.